No Vale do Arço, um homem de 36 anos foi preso pelo crime de tráfico de drogas e receptação no aglomerado localizado na rua Pouso Alegre, região central de Ipatinga. Com ele, a polícia prendeu drogas, aparelhos de radiocomunicação e até um ultrassom, um ultrassom, utilizado em clínicas médicas, que foi furtado Gisele Ferreira. Saulo, a polícia militar recebeu denúncias anônimas de que um homem estaria traficando drogas no aglomerado conhecido como Favelinha, da rua Pouso Alegre, no centro de Ipatinga. Durante a operação, a polícia foi até esta residência, indicada na denúncia anônima, e ali a polícia abordou o suspeito, o morador da casa. O local foi revistado pelos policiais e localizaram, debaixo do sofá, 11 porções de cocaína, 3 porções de maconha e 2 de rachixe. E na bancada da sala, a polícia também encontrou mais material. Um cartucho intacto de calibre 380 e, em um dos quartos, uma sacola contendo 3 rádios comunicadores e um aparelho de ultrassom. Inclusive, este aparelho de ultrassom, a polícia conseguiu descobrir que havia sido furtado no dia 16 deste mês, no centro de Ipatinga, e teria sido vendido por um usuário de drogas a este homem, isso de acordo com as apurações da APM. Então, a polícia ainda, durante todo este trabalho de patrulhamento e na tentativa de desarticular o tráfico de drogas ali na localidade, apreendeu ainda 15 papelotes de cocaína, embaladas e prontas para vender, facas e 3 balanças de precisão. O abordado, o suspeito, confessou a propriedade de todo este material que foi apreendido, ele confessou, foi levado para a delegacia de polícia civil junto com todo este material. Saulo.